Porque logo que a gente fica pensando o seguinte, por que que Deus deixa isso acontecer, né? São crianças, são jovens, são pessoas na idade adulta, são idosos, todos eles vão, né? Esse nosso aqui, esse flagelo aqui da nossa cidade, foi muito democrático, né? Pegou pessoas de todas as idades, todas as classes sociais, né? Casas simples, casarões, mansões, foi... Por isso é que agora a gente considera na cidade uma situação difícil, porque não tem mais área segura, né? Ninguém tem segurança, a casa da gente que imaginemos, nunca se imaginou, né? Um prédio aqui no centro da cidade cair com uma barreira em cima, né? Casas excelentes, né? Então a gente fica imaginando que realmente não tem mais área segura, tudo parece área de risco na cidade. A gente olha as imagens aéreas e se surpreende com aquela coisa, né? Não tem um morro que não esteja aberto, né? Parece que foi cortado, assim, todos eles, parece que foi arrancado uma fatia, né? E aquela imagem chocante, assim, dos lugares totalmente devastada. Então, realmente, a gente fica imaginando assim, poxa vida, se eu pudesse evitar uma coisa dessa, eu evitaria. Se eu estivesse numa situação que eu pudesse evitar uma pessoa morrer ali debaixo de um monte de terra, eu evitaria. E como nós crescemos dentro da ideia, no espiritismo, fora dele, dentro da ideia de um Deus, que tudo pode, que tudo vê, né? E que tudo pode evitar, que é a onipresença, a onisciência e a onipotência pode tudo, e que é soberanamente justo e bom, então a gente fica imaginando por que que não evita? Por que que deixa acontecer esse tipo de coisa? Kardec também fez essa pergunta, ó, 737, parece até número de avião, né? 737, aí, Boeing 737. Com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? E eles respondem, para fazê-la avançar mais depressa. É difícil da gente entender uma situação dessa, né? Mas, se a gente parar e pensar, é o objetivo, e é o que acontece. É exatamente o que acontece. Não dissemos que a destruição, logo no início da lei de destruição, fala-se que é necessário, a destruição é necessária para a regeneração moral das criaturas, dos espíritos, né? Que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição. Imaginemos uma pessoa, a gente acha que a gente vive pouco, né? A medicina está aí para fazer, tentando fazer milagre para prolongar a vida, né? Um soro da juventude eterna, né? A desgraça total. Imaginemos a gente com os nossos preconceitos, com as nossas inferioridades, com os nossos vícios, durando 200, 300 anos. Com a mesma ideia, com a mesma ideia, né? Não muda nada. Com os mesmos preconceitos. Que vida valiosa seria essa? Qual a utilidade de uma vida de 300 anos, no nosso nível de evolução? Espíritos inferiores, teimosos, renitentes no mal. Qual a utilidade? Então, realmente, a desencarnação, que é a destruição do corpo, né? A liberação da energia espiritual que vai para a erraticidade para reencarnar. Então, a morte, ela é uma bênção para a alma. É uma bênção para a alma. Se o corpo está muito doente, é uma bênção ela se libertar daquele corpo doente que limita toda a sua potencialidade e, ainda por cima, leva essa alma para a erraticidade, onde ela vai ter uma visão mais ampla do universo, dos objetivos da vida, da sua imortalidade, né? Da sua eternidade. Aí, sim, ela reencarna mais melhorada ou com uma proposta melhor de vida. Então, a destruição daquele corpo, a entrada dessa alma na dimensão dos espíritos com outra visão vai dar a ela uma grande oportunidade de progresso. Então, a alma que, a morte que parece uma destruição, não é uma, não é nem destruição do corpo, né? Porque a Lavoisier já disse, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, o corpo vai retornar à natureza, na forma gasosa, né? Que são os gados que compõem esse corpo. Tudo aqui é feito, ó, nós somos feitos do mesmo material que essa mesa, que essa parede, só que agregados de forma diferente e acrescidos do princípio vital que vai dar vida a essa matéria. Então, a destruição do corpo para a alma, ela é benéfica, é abençoada para que a gente possa se livrar das inferioridades, dos preconceitos através da encarnação. Então, é o que está dizendo aqui, é necessário ver o fim para apreciar os resultados. Só julgais essas coisas do vosso ponto de vista pessoal e as chamais de flagelos por causa dos prejuízos que vos causam, né? Causa prejuízo, com certeza. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos para ser realizado. Aí Kardec pergunta ainda, o que nós também perguntaríamos depois dessa resposta, mas não teria outros meios de empregar para a melhoria da humanidade? Outros meios que não os flagelos destruidores? Eles respondem, sim, e diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Então nós estamos, nós somos inferiores, viciosos, inferiores, mas temos já condições de discernir entre o bem e o mal. Nós já temos evolução intelectual suficiente para isso, para digerir essa ideia e fazer a separação do bem e do mal. É o homem que não os aproveita, então é necessário castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir a própria fraqueza. Aqui é aquela história, não aprende por bem, aprende por mal. Não é? O pai ou a mãe que dá aquela palmadinha no filho, fala isso para ele, ó, tentei, expliquei, falei, chamei atenção, não aprendeu, agora leva uma palmada. Então é aquela história, não aprendeu pelo amor, aprende pela dor. Nós fazemos coisas diariamente que a gente sabe que não pode fazer, já é do nosso entendimento que não está certo, mas a gente faz porque nos convém. Principalmente se a nossa atitude, aquela que a gente deva tomar para o bem, venha a ferir os interesses próprios. Aí é que a gente não vai fazer mesmo. Então vem uma situação dessa e vem mostrar a nossa pequenez, a nossa impotência e vem mostrar que a gente não tem absolutamente nada, que nós não somos possuidores de nada, nós não somos donos de nada, de nada, de nada, de nada. A qualquer momento tudo pode nos ser tirado. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos aí o esprendimento dos bens terrenos que mostra isso muito bem. Esse capítulo da Gênesis, não dá, não vai dar para a gente ler isso aqui, também não li domingo, mas leiam em casa. Quem não tem a Gênesis, compre uma, porque é uma obra maravilhosa, é a parte das predições, dos milagres, a explicação da criação do mundo na forma da ciência. A Gênesis fala até no buraco negro. Ela fala no buraco negro, ela não usa esse termo, mas ela usa, na eterna sucessão dos mundos, centros de atração. Os centros de atração para onde os mundos são atraídos, para onde tudo é atraído, é o buraco negro. Então, ela é uma obra maravilhosa. E no finalzinho, tem aqui sinais dos tempos. Esse capítulo, o capítulo, a geração nova, e fala sobre sinais do tempo, é excelente, explica perfeitamente isso, que essas respostas aqui dos Espíritos nos deram. Aqui ainda estávamos até lendo, porque realmente, o homem é muito responsável por muita coisa que está acontecendo por aí. responsabilidade não é culpabilidade, é parcela aí de responsabilidade. Nós sabemos que os fenômenos acontecem, as inundações acontecem, os efeitos climáticos, isso aí de tempos em tempos, a Terra é cíclica nesses fenômenos. Isso aí não era uma coisa que surpreendeu o meio científico, não. Mas a gente sabe que bueiros entupidos, rios assoreados, um horror, né? Então, a água nos cola, ela vai subir, ela vai causar um transtorno muito maior. Então, se nós tivéssemos ambientes limpos para que essa água pudesse correr, muita desgraça não aconteceria. Responsabilidade das próprias pessoas em fazer construções em área de risco e do próprio poder público que libera isso. Porque paga IPTU é porque ele liberou. Senão, não teria. Então, a gente vai vendo que existe a parcela de responsabilidade nessas coisas. Aqui, vamos dar um pedacinho desse naio dos tempos? Está assim, ó. Os progressos se seguem e caminham paralelamente, o progresso moral e o progresso intelectual. Pois a perfeição da morada está relacionada com a perfeição do habitante. Isso é uma coisa lógica, né? Fisicamente, o globo passou por transformações constatadas pela ciência e que sucessivamente o tornaram habitável por seres mais e mais aperfeiçoados. a terra antes de receber a vida humana ali, até mesmo a própria vida vegetal e animal, ela passou por transtornos geológicos, cataclismos imensos. Então, hoje, nós não temos mais necessidade desse tipo de tormenta, né? Mas ela passou por tudo isso para que pudesse receber a vida, né? Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência. A inteligência, ela puxa o desenvolvimento moral, porque para que eu possa me desenvolver moralmente, eu preciso fazer boas escolhas, né? Lembra quando a gente falou na elegância? Elegância é escolher bem, né? Ficou aí, escolher bem uma roupa é elegante, mas elegância vem de elegere, do latim, que é fazer escolhas, fazer boas escolhas.